Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. O cantor Mike Martin, de 26 anos, morreu em um grave acidente envolvendo dois carros na BR-153, região de Nova Santa Helena, a 622 quilômetros de Cuiabá. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, 1º de março. Mike conduziu um Honda Civic, quando ainda por causas desconhecidas, o Civic bateu de frente com um Fiat Uno. A batida foi tão violenta que os dois carros foram parar fora da pista. O Civic ficou completamente destruído. O corpo de bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o músico, já sem os sinais vitais. O jovem estava preso às ferragens do veículo. O condutor do Uno foi conduzido para o Hospital de Nova Santa Helena, em estado grave. E, segundo informações, o motorista do Uno, um homem de 31 anos, foi arremessado para fora do veículo com a força da batida. O corpo de Mike foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML de Sorriso. E as causas do acidente serão apuradas pela polícia. Mike Martin era cantor e baterista e morava em Sinop. E as causas do acidente serão apuradas pela polícia. E as causas do acidente serão apuradas pela polícia. E as causas do acento serão apuradas pela polícia. Esse ano foi um processo de acidente serão apuradas pela polícia. O dia que saiu do acidente serão apuradas pela políciaavan, dentu stateira alta de polícia. E as causas do acidente serão apurada pela polícia. O que é isso?